Obrigado por nos juntar. Como foi a campanha de luta? Como foi a sua preparação? Foi um bom campo. Eu já estava esperando fazer uma luta em qualquer momento, então a UFC me ofereceu um lugar de corte com um mês para preparar. Mas eu já estava treinando e preparando para perder peso, então foi só o momento de focar no meu oponente e estudar o jogo. É um mês suficiente para realmente se concentrar no plano de jogo, ou é só uma questão de garantir que você está pronta em qualquer momento? Um mês é pouco tempo, você acha, para estudar sua adversária, ou esse mês foi mais para se preparar, tipo, a sua mentalidade para estar pronta para a luta? Foi mais para preparar a mentalidade mesmo de ser uma luta, porque eu já estava treinando, já estava com foco em voltar. Na real, antes de saber que eu iria lutar, eu já tinha começado a dieta, já estava me preparando, porque eu falei assim, não, provavelmente vai casar uma luta para mim daqui a um tempo. E passou uns dois meses, dois meses não, duas semanas e pouquinha, a luta foi casada. Então, eu já estava nessa energia, na vibe de que eu vou lutar. Então, foi meio que normal, só foi ajustar as coisas mesmo. É, foi só, tipo, getting my mind ready for a fight, porque eu estava já on a diet, eu estava já preparando para voltar, eu tive uma serious injury. Então, dois meses antes que a fight foi oferecida para mim, eu disse o UFC que eu estava disponível, e eu sabia que o UFC estava me dar uma fighta soon. Então, eu já estava pronto para tomar a fighta e entrar nessa corte notícia. A lesão foi aquela chave de joelho que você sofreu contra a Ariane, ou foi outra coisa? Sim, foi essa lesão. Eu tive, depois dessa chave, eu tive que fazer um tratamento para recuperar e poder voltar a lutar normal, treinar tudo. Yeah, that was the injury. I had to take some time off to let my knee heal, did some treatment, and now I'm fully back. Okay, that was my next question. The knee feels fully fine, 100%, got full range of motion, everything's good. E como você está sentindo, o joelho está 100%, tem alguma sequela que ficou? Estou 100%. Desde janeiro eu já estava treinando mais forte, já conseguindo fazer tudo sem sentir dor, sem ter receio no treino, conseguir fazer todos os movimentos, e daí de janeiro para cá foi uma crescente. Obrigado. 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 Onde, pois, tem mallorosеленas que a gente ama queivás a Woodsinda mura. Isso seria legal pra entrar na América, com todo philanthropy, não é preciso? É,ARYA na NBC e F trabalhar em um brasileiro. seria bom mudar um pouquinho e pegar uma americana nos Estados Unidos. É, variar um pouquinho, porque toda vez, pelo menos no Brasil, acho que não teve nenhuma brasileira que pegou umas sequências de brasileira no evento. Minha terceira luta vai ser uma brasileira, mas isso também se dá porque tem muitas meninas do Brasil, mulheres no Brasil, lutando dentro do UFC, e isso também acaba mostrando a força que é para o MMA feminino no Brasil. Na minha categoria, deve ter umas oito mulheres, no mínimo, brasileiras. Então, acaba sendo meio que difícil, a gente acabar se cruzando. Mas, tomara que na próxima vez venha outra, apesar de uma nacionalidade diferente, não é? Sim, seria bom diversificar um pouco, porque eu ganhei um contender brasileiro, eu fought três Brasileiros no UFC, meus três fights, so far. Então, seria bom para enfrentar outra nacionalidade para a change. Mas, a boa coisa sobre isso é que mostra a força do Brasil no women's MMA. Eu acho que temos, tipo, 8 mulheres no nosso divisão, 8 Brasileiros no nosso divisão. Então, eu entendi a UFC, eu sei que às vezes é difícil de encontrar opções para outras nationalidades, mas eu estou bem com isso, mas eu realmente espero que na próxima vez eu possa enfrentar alguém de outro país para a minha primeira vez. E aí, voltando depois de um bom tempo parado e da sua última luta, você está pensando focada na vitória? Ou, mesmo se você ganhar e não for uma performance que você ficar satisfeita, você vai ficar frustrada? Qual é o seu objetivo nessa luta? O que vai te deixar feliz nessa luta? Qual seria o cenário ideal para você? Feliz? Eu já estou porque estou aqui. Assim, só depois de tudo que aconteceu a gente conseguir voltar e voltar a estar bem no evento, porque vai ser uma boa luta. Eu quero, sim, a vitória, porque se eu não quisesse ganhar nem a que eu estava, mas eu quero fazer uma boa luta. Eu quero mostrar o que eu não consegui mostrar na última luta. E, assim, se eu fizer o que eu estou pensando, sim, você com a vitória, que é isso que eu vim buscar, né? Sim, primeiro, eu já estou muito feliz de voltar, de poder recuperar e de estar aqui. Eu estou muito feliz. Claro que eu quero o mais é mostrar o meu melhor que eu não consegui mostrar na minha última luta. Então, se eu estou capaz de fazer tudo o que eu treino e eu vou ser capaz, eu vou estar muito feliz porque eu sei que o vencedor está chegando. Boa sorte. Obrigado. Você está bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.